São aqui deste ponto A, mas por enquanto, a Spike continua mais próxima da B. Olha lá, aqui o meião, o Karil chegou, vai passar o portal em direção a B, eles vão ter uma liberdade maior pra chegar pra cá, enquanto o Xande, com pouquíssimo HP, né, ele vai valorizando sem dar cara aqui no fundo, aparece, não tá nem perfeito, abrita de lado, aspas também no fundo, completamente cego, vem pressão, mas ele mata, ele recupera a visão, mata o Xande, ganha as casas pro seu time, Mendes, chegou forte, levando dois, mas o Mazin, o Mazin, Pum, gente, né, deixou bem claro, assim, ativa no round passado, dessa vez eles conseguem se livrar do Dima sem serem contestados, de maneira alguma, assim, é satisfeito em deixar de graça, hein, batiu pra cima, é forçado, hein, vale mencionar aqui as mudanças financeiras, é que não é normal, você vê um time de defesa forçar o segundo rodado, nem um pouco, o Xande sentiu que poderia ser a boa, o grande tá de volta, já sabe onde tá o mundo, gastou os gelinhos, deu a cara, leva o QCK ainda, mas a troca é feita pela fura que contota na região do ponto A, pode garantir um punch da Spike livre, livre ali com o NCR, enquanto aspas, e o Maverick, né, terão a oportunidade de fazer esse redomínio, né, Maverick pra galera que não tá se recordando, né, o antigo nickname, nickname dele, MK, né, e tal, tinha também mais um nickname que eu esqueci agora, mas, MKTT, né, MKTT, né, completo, exatamente, aspas, quebra a flecha reveladora, vem a choque em cima dele, tanto carinho tava espreendendo o avanço, quase que foi pego num timing ali, mas deu tudo certo pra ele, garantiu o abate, e vai enfrentar o aspas na fuga também, não quer deixar de graça o acaso, vai esse aspas, consegue o duplo abate, punindo o avanço da agente da fura, não vai deixar com que eles guardem esses equipamentos, parte pra cima, pra que ele se entregar realmente pra Spike, ele gosta ali, apesar de também procurar o outro, né, pode ir procurar muito melhor agora no QCK, o time é utilizado, rastreadores ali, vão buscar o caminho pra equipe, mas eu sou eu pro QCK, vai arrumar, um rebate, novamente, não, tirando a aladim, tirando a primeira visão da base também, de defesa, enquanto vem aqui agora o MZR, dronando, já viu o Mendes na distância, ele quer marcar, ele pode buscar o abate, seria o correto pra buscar a ligação, tirar o Renato, fez solução, mas o Águas fez ligação, leva o primeiro, o Mendes consegue fazer o seu abate também, vem o Mendes baixinho pra cima, tentando se livrar dos jogadores, ao mesmo tempo que veio, o ataque orbital do Mazei, que se livra do QCK, nada do Poço Pessoinha, entra nessa rodada, mantém o posicionamento, e novamente esse ângulo, favorável demais o QCK, vai castigar a primeira ali o Mendes, leva o Sik, é bom na região de segurança, jogador da quinta aqui, vai ter mais um time de perseguir, soltou a entrada, puxou o ponto A, Xande, tem ali a luz desbravadora pra facilitar a movimentação, vem entrando, mas o Mendes, sim, e pronto o primeiro, as costas, bota o Xande, aproveita bem aqui o avanço por dentro da Veneno, o Karyu já leva mais um, e o Xande, que povo, entrando, o Karyu pra fazer os abates, agora sim, muito cego pelo Dimas, resta um inimigo, o X2, perigoso, mas o Karyu, o Karyu já garante mais um abate, tem ali a possibilidade do seu ultimate, o Xande deu, mas estava no elique, vai chamar a atenção de um lado, enquanto o NZR do, participa desses avanços no meio das Smokes, surpreendendo os adversários, e deu certo, e mais uma rodada, dessa vez ele foi punido, então não terão as possibilidades das bangs dele, do trabalho da luz desbravadora, pode complicar o Foucavel, enquanto vem a Londone, procurando o jogador, passou direto, olha o Verão, meu Deus, não se esconder dele o Mazinho por um instante, agora vem apressando a Fulham em direção, ponto A, surpreendendo o Aspas agora, na região do Aladim, o ZR não plantou, e vai se atingir em cheio, deu o trabalho do Alverick, deixa agora para o X1, esse K sem formação alguma do Dimas, não tem ideia, todo mundo está o jogador agora, vai clicando na Spike, tentando forçar, movimentação, aproximação, o Dimas está por aqui, chegando atrasadíssimo, que esse K vai para o ponte da Spike, vai ser cego agora, enquanto o Dimas não esperar por essa, parte do time está chegando até a B agora, o ZR continua, sejam três jogadores com sua produção, olha o Mazinho, bate para cima, se leva para o primeiro, Dimas traz de volta, ele precisa de mais, ele precisa ganhar muito espaço, chegou o companheiro, para fazer a vingança, o Aspas não vai fazer milagres, mas Spike vai ao chão, enquanto o Mendes, não vai ter que se preocupar, mas foi miseria, deixa ele agora no jogo no chão, deixa o 2x2, viável demais para a equipe da Sleek ainda, Piranes e Mendes não vão ter recurso para trabalhar, nesse afterprint, os jogadores da Sleek, pode fazer uma punta, o Dimas não teve como trocar, o Mendes garante o clutch, é, quando um jogador se comita de dar a cara para trocar tiro, o outro não faz a mesma coisa, o Veronese não aparece para quebrar o bombinho, para realmente dar a trade, então, está meio desconexa essa Sleek aqui, jogando nessa defesa, e a FURIA está se aproveitando obviamente disso, jogando bem demais, faz agora o seu novo trabalho, já sabe o que vira por aqui, vai tentar fazer o contato, belo trabalho do T-20, eles aí encontram a finalização do Dimas, sabiam também ali, enquanto vem agora o Mazin, partiu para cima, para onde está, essa vibe, que não está mais aqui, meteu o pé, foi embora, foi lá para o ponto A, fez a rotação completa aqui para a Sleek, o Mazin soltou ali, já não tinha mais nada para gastar, usa o seu ultimate QCK, para atrapalhar muito ali, a chance de redomínio da equipe da Sleek, e doar seu spot para cima, não vai gastar ultimate, tem sucesso, mas ainda se leva ali, o outro Mazin, MZR e Caril, entram em ação, foi ressuscitado um jogador ali da Sleek, mas não está nada fácil, está muito delicado, o Dimas e o Mendes, na distância, vão se aproximando agora, tem o poço para eles atravessarem, tem o disparo para todos os lados, não vai dar, não tem como fazer esse redomínio, o Mendes procura, e entra hoje o disparo, mas também atingiu de volta, o Xande, bateu em cima, vem o cavalo do Dimas, agora avançando, mas acaba sendo protestado, eliminado, já pegou ultimate o Xande, vem a pressão fatal, porque o Mendes, vai levar o primeiro, vai buscar o segundo, não tinha como, aguentar o tiro, na coragem, chegou o NZ, para chamar a atenção do outro lado, fechou a nuvem agora, que esse cara veio, e foi rapidamente destruído, não terão mais agora, o controlador para segurar, com o veneninho, passagem garantida, para a Sleek, e o NZ sozinho, vai tentando funcionar, vai tentando dominar, uma região para esse equipe, mas avançando, está em cima dele, como se ele canal, não tinha para onde correr, o NZ acabou indo, diretamente nos braços do Vero, que esperava por ele, o Spike vai ao chão, uma vez, encarregado disso, colocou o Spike ao chão, já vai se posicionar, muito difícil, o redomínio, por parte da fúria, mas o Kalil, vai acreditando, na cara, na coragem, machucou bastante, o Aspas ali, não teve, como finalizar o jogador, a barreira, ia sendo quebrada, ali, para o Nassun, mesmo, contra o Xande, aguarda, apareceu, pegou primeiro, Mendes, conseguiu levar o Kalil, e tentou desipar, Xande, faz um abate, vai chegando o Vasinho, vai ser um retardo, contra o Xande, no meio da guerra, tenta alguma coisa, com mais estragos, na bala mesmo, quem sabe, chegar mais perto do Ultimate, enquanto vem pressão, isso do dinheiro, a fúria, usou muito, enquanto que é isso, Kalil, continua, está desordado, aqui, esse cara, já leva mais um jogador, mas o estrago, já está mais, o que é feito, está se aproximando, o time Angel Mendes, é uma possibilidade, oportunidade, que pode aproveitar, enquanto tem um Drone Coruja, não conferiu, olha o Verão, Veronese, passou com liberdade, chegando até a região do Aladim, pode ganhar, pode ganhar, ah, cuidado, o Mendes sozinho, não abate, trazer um companheiro, mas ninguém consegue fugir, vamos ver se vai ter, alguma coisa parecida, para a equipe da Sleek, chegando o jogador, a equipe da Sleek, vai para a fumaça, vai para a movimentação, vai para cada um, olha o que faz o Kalil, meu Deus, Kalil, acabou com 4 jogadores, e vem, quem gosta do Ace, Kalil garante, um round, insano, para a equipe da Fúria, 12 a 4, é match point, Sparkle, que round, do pirando muito certo, enquanto o Sleek, não quer saber, de perder tempo, o Mendes já está chegando, jogando o Gelins, fazendo a aproximação, o Veronesse, derruba o Xande, deixando agora, novamente o Kalil, em apuros, perdoou, o respirador, já sabem dele, mas aí chegou o NZR, para ajudar, faz o seu abate, vai se defendendo, companheiro, a retaguarda está protegida, mas ele chega, opa, nem dá tempo, nem dá tempo,